Música É isso ai manos, fantástico hein, de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 22 na área, uma dica rápida aqui, vamos testar lá, vamos Você viu que os ouros subiram bastante, algumas cartas interessantes aqui de toda a liga De todas as ligas, aqui no momento acima de mil, qualquer liga, no 59 Se você for tentar comprar aqui, rapaz, dá uma olhada E tem cartas aqui que valem 6, 7, 10 mil coins, uma carta bem barata Que seria aí 750, 200 coins aqui, subiu bastante, de qualquer liga Então bem interessante, tudo dentro do 59 lá, dá para fazer o Snipe e dar um lance Eu já venci algumas aqui ó, bem barato, deixa eu ver o que eu já vendi aqui ó E tá vendendo ó, subindo bem lá ó, legal tá Então ó, Grimaldo ó, show de bola, tá vendo ó 2,800, aí já veio para 4 mil, tá Sempre comprando barato e já veio para 6 mil essa daqui Tá, e a gente vai fazer mais testes aqui ó Que eu comprei mais algumas agora aqui mesmo Tá, isso é só para vocês Vocês vão guardar a carta aqui não, tá Faça um filtro lá, vê o que está mais valendo Eu estou mais nas espanhóis aqui, tá Vamos ver o Grimaldo aqui ó, pagamos 1.500 nela lá Tem lance e tal ó, 5.300 e tal 7, 5.200 Acho que eu lanço umas 4 mil nela aqui Já que não tem ó, nem abaixo de 5 tem, tá Vamos lançar 4,300 nela aqui ó Tá bom, deixa eu ver o que mais aqui ó 3.400 nela, essa daqui É uma que está bem valorizada ó 10 mil, os caras tabelaram 10 mil 8 mil, 6, acabou de sair de 6 hein Acho que já vai vender hein Ó, 7, deixa eu mudar de tela aqui Voltar, é já vendeu ó Então 6 está vendendo Aí eu queria ver se essa daqui ó, lançaram 2 dias aqui é louco Então ó, 6 já está vendendo tá pessoal Pagamos 3 ali ó, não vamos abusar não né Vamos abusar não, vamos colocar 6 e 100 nela aqui ó Tá, tem até a outra lá ó 3 é, mesma coisa ó 6 mil coins, olha lá aí ó Beleza, então ó lá, já está vendendo ó Tá, cartinhas aqui legais pra caramba Já subiu também, dá pra vender ó Tá, muito bem Show de bola Mas o nosso foco ali são as ouro ó Já vendeu ó lá O que mais? Dica bem fácil tá pessoal Ó, pagamos bem barato nessa carta aqui Nós falamos pra vocês né pessoal Então está valorizando já tá Independente da plataforma aí ó Vou só ilustrar pra vocês aqui uma captura recente tá Só pra vocês terem uma ideia Muito bom de fazer Beleza, vocês podem testar aí a hora que vocês quiserem tá Ó, vamos dar uma olhada aqui Só pra vocês verem Essa mesma cartinha aí tá Ó lá ó Tá vendo ó, 6 e 600 Pagamos nela Já lançamos tá E já vendeu ó lá ó Beleza? Ó, Grimaldo já vendendo ó Aqui já mostramos né Aqui, 6, 6 e 6 ó Tá Eu lancei uma Grimaldo ali Não sei se ela veio aqui Deixa eu ver ó Ela vai vender ó Ó lá Aqui já vendeu ó Ó Que beleza hein mano Muito bom E aqui deve vender logo tá Não demora Beleza? E aí vocês façam um teste aí Pessoal vale muito a pena coins subindo adoidado aqui Então espero que vocês possam lucrar também Sempre façam filtro Veja se tá valendo a pena Obviamente façam a lição de casa né Primeiro Beleza? Abraço Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal tá aparecendo aqui ó Do ladinho Isso aqui do lado Olha que bonito hein Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também que são trade Trade, trade, trade Vamos lá Vamos lucrar nesse YouTube Até o próximo vídeo